Bom dia a todos, hoje estamos aqui na população de 6 Gatões para apresentar mais um imóvel exclusivo da Ombrose, neste caso uma moradia tipologia T2 mais 1, inserida de um lote com cerca de 2.600 metros. Destaque a ser questão de ter duas grandes frentes, está na confluência duas ruas, e o terreno é possível fazer o destaque de dois lotes para a construção de duas morarias independentes. Portanto, encaixe-se em alguém que queira realmente valorizar, ou então que queira ter uma pequena quintinha para se dedicar à agricultura e ter a sua casa de resto de chão. Portanto, convidava-vos a todos a visitar o nosso site, a ver o vídeo e estarei ao vosso dispor para mais informações e visitas. Muito obrigado! Tchau! 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 Tchau!